Sonhar, mas um sonho impossível Lutar, quando é fácil ceder Vencer, o inimigo invencível Negar, quando a regra é vender Sofrer, a tortura impagável Lomper, a incabível prisão Voar, o limite improtável Tocar, o inacessível chão É minha lei, é minha questão Tirar esse fim, gravar esse chão Não me importa saber, se é terrível demais Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz E amanhã, esse chão que eu beijei Vou perder o perdão Vou saber, que valeu que ele vai Se morrer de paz E assim, seja lá como for Vai ter em mim A infinita aflição E o mundo Vai vir Uma flor Brotar E aí E aí E aí Jovem